Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo da série Top 5 E hoje o que a gente vai falar? Vamos falar de paleta facial Paletinhas aquelas que vêm com múltiplas funções, né? Iluminador, bronzer, blá 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 Se você já gosta de vídeos de Top 5, não esquece de deixar o like no vídeo pra mim, tá? Gosto bastante do seu like, é muito importante pra mim Se você tá chegando no meu canal agora, seja muito bem-vindo Não esquece de se inscrever no meu canal e ativar as notificações, tá bom? Você tem uma amiga que adora uma paletinha? Então compartilha esse vídeo com ela, compartilha esse vídeo lá no grupo do WhatsApp Que você sabe que vai ser babado Vamos começar a falar do que interessa, que é o motivo desse vídeo Não tem assim, gente, uma ordem, tá? O que eu gosto mais, o que eu gosto menos Tem uma só, que é a minha queridinha, que eu vou deixar pro final Temos duas nacionais e três importadas Três importadas? Louca! Não sabe nem fazer conta Duas nacionais e três importadas Vou começar com as nacionais em primeiro lugar, tá? Eudora, essa daqui é a paleta de contorno facial Ela vem com uma cor de contorno, uma cor bem friazinha de contorno Vem com um bronzer, que é um bronzer bem alaranjado, eu acho E vem com um pozinho facial Bem clarinho e tem um toque acetinado Quase com um pouquinho de brilho, sabe? Na minha pele, gente, eu não consigo selar corretivo com esse pó É uma boa, porque ele tem uma radiância Não sei se vai pegar na câmera Ele tem uma radiância muito legal Que pra essa área abaixo dos olhos fica muito interessante Ele é bem fininho Só que na minha pele o corretivo não sela Se eu passar esse pozinho nos corretivos, o meu corretivo acumula Então pra mim não dá Como que eu tô usando esse pó? Que foi uma coisa que eu descobri E foi até uma dica que eu tenho visto no canal da Jessica Make Eu faço, eu passo o pó translúcido Principalmente aqui na voltinha do nariz e aqui no bigodinho Eu faço um acúmulo de pó Pego a esponjinha, acumulo o pó bem aqui Depois eu dou já batidinhas com a própria... O puffzinho, né? A própria esponjinha que vem no pó Eu dou aqui assim, tá? Depois eu venho com o pincel de pó Pego meu pozinho aqui E tiro aquele pó que ficou acumulado aqui Eu tiro com esse pó aqui Então dá uma radiância na pele bem legal, bem bonita Estou gostando muito de fazer isso Aquele triozinho da... Triozinho não, aquele duo da Natura Que eu amo, sou apaixonada Gosto mais da cor de contorno Daquele lado que esse daqui da Eudora Mas eu quis trazer essa daqui Por causa desse pozinho Que eu acho super incrível Então fica a dica Falei demais Paleta de contorno facial da Eudora Mais uma e essa é baratinha Cheek Glow Studio da Ruby Rose Amo essa paleta, gente Amo! Amo, amo, amo O bronzer é muito lindo Muito lindo É um bronzer Ele é neutro, tá? Ele até dá pra fazer contorno Não é minha cor de contorno favorita Mas dá Confesso que o blush eu uso pouco Não sei porquê Ele é super pigmentado Olha Super pigmentado mesmo E tem um leve glowzinho Também dá pra perceber, né? Os iluminadores Eles são daqueles iluminadores bem macios Tem que tomar um pouquinho de cuidado Pra não ficar Aquele iluminador, gente Que fica Sob a sua pele, sabe? Não fica aquele iluminador natural Glow Os iluminadores da Ruby Rose Tem esse problema Se você passar com cuidado Esses iluminadores aqui vão ficar super delicados Super maravilhosos E eu acho que essa paleta da Ruby Rose É um excelente negócio Essa daqui foi uma aquisição recente Não é propriamente uma paleta Mas você consegue trabalhar com ela com múltiplas funções Deixa eu falar, né? É a Endless Summer Glow É da Becca Em colaboração com a Chrissy É uma blogueira Que eu não sei direito quem é Já tinha falado isso, né? Enfim Temos um bronzer mate Com pequenas partículinhas de glitter Esse é um iluminador, tá? Dá até pra usar como um blush Mas ele é mais iluminador E outro iluminador aqui É o Moonstone Esse daqui é um dos iluminadores bem famosos da Becca Não é meu iluminador favorito Até desconsiderei de comprar um tamanho full size Quando eu comprei esse daqui Mas eu acho que é super multifuncional Eu uso muito bronzer com esse daqui misturado E dá um glow muito natural Não fica muito marcado, tá? Então fica sensacional Quando eu quero só um contorno Eu uso esse bronzer Que é um bronzer bem neutro Dá pra fazer contorno Gosto do contorno dele As duas cores misturadas Eu faço um blushzinho E o Moonstone Eu faço de iluminador E fica perfeito Tô devendo resenha dessa daqui, gente Misericórdia Faz seis meses que eu falei Que eu ia fazer resenha Até agora não fiz É a paleta da Nars Isso daqui é o item de maquiagem mais rico Que eu tenho na minha coleção De verdade É a paleta Bordeplage Os nomes estão aqui, tá? No box de informação E, gente, eu entrei no site da Sephora agora E tem ainda disponível essa paleta, tá? Vem com dois bronzers super famosos, né? Da Nars, Laguna e Cassino E vem quatro iluminadores Esse dourado aqui, ó Mais escuro Gente, eu uso como um bronzer topper, assim, sabe? Então eu faço bem aquele contorno Aquele bronzer E passo esse aqui por cima Meio que junto com o bronzer, sabe? Então fica bem legal Gosto muito dessa pegada Esses iluminadores aqui São muito delicados Mas sem perder a potência Eles pertencem muito à pele, assim Fica uma coisa muito delicada Não enfatiza textura nem nada Vocês ainda querem resenha dessa paleta? Deixa aqui nos comentários pra mim, tá? A última e a minha preferida de todas Meu Deus Essa daqui foi uma aquisição recente Eu comprei no site da Trite Importados E eu acho Acho Que ainda tem Ela foi uma edição limitada do ano passado Esta é a caixinha dela É da Beca Eu amo os produtos da Beca Sério, gente Vocês querem que eu faça um vídeo só de coleção da Beca? Deixa aqui nos comentários pra mim, tá? E vem com... É... Olha o tamanho do espelho, gente Olha Tem um espelhão, gente Gigante E vem simplesmente isso daqui Tá dando muito reflexo, né? Vem um bronzer Esse bronzer é lindo Eu achei que ia ficar super marcado em mim Mas olha como ele é delicado Vem um bronzer rosa Eu só queria falar pras marcas Não fazerem blush rosa desse jeito, gente Porque, né? Vamos fazer um blushzinho mais neutrino Mais natural Porque não é sempre que a gente quer passar um blush rosa desse jeito, né? Vem o Opal Que é o iluminador mais maravilhoso da face do universo Vem um blush também maravilhoso O blushed copper Olha que lindo Fica incrível Parece que fica escuro Mas, gente, pra mim fica bom Claro que com a mão levinha fica ótimo Esse iluminador que é minha recente paixão É o Rose Quartz Olha como brilha E esse daqui é um iluminador que não tem na linha regular Esse daqui chama Icicle Olha que lindo, gente É muito divina essa paleta É incrível, maravilhosa E eu tô apaixonada Vamos lá Icicle É um iluminador com fundo azul, né? Rose Quartz Confesso que eu vou comprar o full size dele E o Opal Que é o mais conhecido, né? O iluminador mais conhecido da Becca Que possivelmente eu também vá comprar o full size dela Eu acho que de todas Olha, esse daqui é o blush, tá? Eu acho que de todas Essa paleta aqui da Becca Eu não falei o nome, né? Tem um nome que Eu não sei dizer Mas vai estar aqui No box de informação, tá? Eu acho que de todas Ela é a paleta mais multifuncional Porque tem dois blushes Tem três iluminadores Tem um bronzer muito democrático Então é a paleta perfeita Que eu tenho hoje na minha coleção E aí, meus amores? Gostaram do vídeo? Vocês gostam de paletas multifuncionais? Paletas faciais? Conta aqui nos comentários pra mim E vamos bater um papo, tá? Não esquece de se inscrever no meu canal aqui, tá? Um grande beijo, meus amores Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau